E aí pessoal, beleza? Eu sou o Francimar e hoje nós vamos falar de um dos maiores monstros do universo cinematográfico, Godzilla! É esse cara aqui! Então pessoal, é depois da vinheta! Se inscreva no meu canal! E aí pessoal, não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e quem não for inscrito, se inscreva, beleza? Pessoal, agora eu vou comentar um pouco sobre os filmes do Godzilla, tanto japonês como americano, que é para vocês ficarem informados sobre os poderes e a capacidade desse grande caiju. Então, sem mais enulação, vamos! O primeiro filme de Godzilla se inicia em 1954, Godzilla. Godzilla conta a história de um gigantesco réptil com em torno de 50 metros de altura que é revivido devido aos testes nucleares realizados pelos Estados Unidos. Além do tamanho e força, a fera possui um supro radiativo imortal e destruidor, que usa para atacar a cidade de Tóquio, dizimando tudo o que encontra pela frente, em uma fúria mortal. O filme Godzilla contra a Taka conta a história de um ano depois de Godzilla. Dois pilotos descobrem uma ilha deserta, um monstro gigante da mesma espécie de Godzilla, brigando com outro animal gigantesco, o Anguirus. Os dois animais caem no mar e levam sua disputa para a costa do Japão, onde começam a causar a destruição por onde passam. Agora, as autoridades japonesas lutam para conter os danos e tentam, a todo custo, deter esse novo Godzilla e seu oponente. King Kong vs Godzilla, de 1962, conta sobre o Sr. Tako, o engraçado presidente da farmacêutica específica, que chama seus asseclas Sakurai e Kisaburo para viajar para a ilha Faro, capturar o gigantesco gorila King Kong e levá-lo para o Japão, na tentativa de melhorar os seus comerciais. Enquanto isso, Godzilla se liberta do iceberg e ataca uma base militar japonesa, o que deixa o Sr. Tako com muita raiva. Na floresta, King Kong encontra o Godzilla e começam várias lutas, até os dois monstros caírem no mar. Kong sobrevive, mas ninguém sabe o que houve com Godzilla. Finalmente, Kong volta para a sua ilha Faro. O filme O Filho de Godzilla, conta a história de Godzilla e seu filho, que juntos enfrentam louvadeus gigantes chamado de Kamakuras, além de uma aranha gigante chamada Kumonga. Godzilla faz de tudo para proteger o seu filho dos monstros. Godzilla vs Mega Godzilla, de 1974, onde após o aparecimento de uma nuvem negra semelhante a uma montanha, Godzilla, nerd do monte, fuge e começa uma onda destrutiva, apesar de ter se tornado tolerante com os humanos nos últimos anos. O aliado de Godzilla, Anguirus, o confronta apenas para ser quase morto e forçado a recuar. Keizuki chega logo depois para checar seu irmão e Minhajima. A fúria de Godzilla continua até que o outro Godzilla surge e luta contra ele. Durante a luta, o primeiro Godzilla é revelado como sendo Mega Godzilla, um enorme robô armado com um armamento avançado feito de metal extrânion. Godzilla, de 1998, um ninho de iguana é exposto a consequências de um teste nuclear militar na Polinésia Francesa. No Oceano Pacífico Sul, o navio de pesca japonesa é repetidamente atacado por uma criatura gigante com apenas um pescador sobrevivendo. Dr. Nico Tatupoulos, um cientista do NRC, está na zona de exclusão de Chernobyl, pesquisando os efeitos da radiação da vida selvagem, mas é interrompido por um funcionário do Departamento dos Estados Unidos. No Tai Chi, um misterioso francês questiona o sobrevivente traumatizado sobre o que ele testemunhou, que responde repetidamente, Godzilla. Em Godzilla de 2014, Serizawa e Graham se juntam à força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos, liderada pelo almirante William Stence. E aí, pessoal, vocês gostaram de ver e rever a história desse incrível Kaiju, o Godzilla? Cara, é muito legal, não é? Pessoal, eu vi o primeiro vídeo, o primeiro filme deles do Godzilla e gostei muito, pessoal. Então, agora nós vamos passar para os próximos vídeos, que vai ser os desenhos animados do Godzilla. Então, vamos que vamos! BATSALA 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 ANGADSUKI BATSALA 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 Episódio de hoje, A Nova Família, parte 2, versão brasileira, Alan. BATSALA 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 E aí, pessoal, vocês lembravam de algum desses desenhos? Se lembravam, deixem nos comentários, beleza? Pessoal, o nosso próximo vídeo vai ser com o gigante, o nosso gorila, King Kong, beleza? Pessoal, nós estamos chegando aí nos 500 inscritos. Quando a gente chegar nos 500 inscritos, vai ser sorteado três canecas, beleza? Três canecas que o nosso amigo Jean da Personalize está nos patrocinando. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram até agora aqui com a gente no vídeo, beleza? Espero que tenham gostado. Então, fiquem com Deus e vamos que funamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho